Atenção emissoras da Rede Record para o top de 5 segundos. Nova Yamaha Neo AT-115, tudo Neo. Nova Yamaha Neo AT-115, chegou a Nova Yamaha Neo AT-115, com ela você vira uma referência. Tendência, alguns seguem, outros criam. Nova Yamaha Neo AT-115, tudo Neo. Futebol 2005, oferecimento Skol, ser redondo é ser do bem. Team, viver sem fronteiras. Casas Bahia, dedicação total a você. Note e anote, de segunda a sexta, nove da manhã. Alô, amigos da Record, boa noite. Daqui a pouquinho, a estreia do Corinthians no Campeonato Paulista de 2005, no Pacaembu, diante do Mojimirim. O melhor desse jogo pra você, já já. Record, juntos estamos fazendo a TV que você pediu. Nesta sexta, este homem é um fugitivo. A polícia está atrás dele, e os traficantes querem matá-lo. Eu vou atrás dele. E se eu o achar, ele morre. Mas ele vai reagir e tumultuar a vida de uma pequena cidade. Tem um tiroteio por aqui. Dennis Hopper, Meryl Hemingway, Peter Coyote, num filme de suspense e ação. Nesta sexta, dez da noite, Pinta Linha. Amanhã você vai comprar conjunto estofado com até 50% de desconto em 10 vezes sem juros ou com 90 dias para começar a pagar. É que amanhã é o dia nas Casas Bahia. É isso mesmo. Você vai comprar toda a linha de conjuntos estofados com até 50% de desconto em 10 vezes sem juros ou com 90 dias para começar a pagar. Você não pode perder essa grande oportunidade para comprar conjuntos estofados pela metade do preço em 10 vezes sem juros ou com 90 dias para começar a pagar. Amanhã é o dia. Dia de comprar conjunto estofado nas Casas Bahia. Dia de comprar conjunto estofado nas Casas Bahia.